Eu vou vender meu burro Eu tô apaixonado por uma menina É moça estudada, familiar de gente fina O pai dela é fazendeiro lá dos estados de mina Casando com essa danada minha miséria termina Eu vou vender meu burro e vou comprar uma motoca Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa Ela reside num prédio de dez andar na esquina Eu me escondo no ranchinho lá por detrás da colina Enquanto ela gasta grana com joias e sedatina Eu bato tatuagrito com buraco na botina Eu vou vender meu burro e vou comprar uma motoca Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa Eu vou vender meu burro e vou comprar uma motoca Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa Um dia desse passado fui fazer um som pra ela Ela desceu a escada sorridente muito bela Moço, você é tão lindo, você já me conquistou Leva eu e leva o burro, a motoca eu lhe dou